Estou aqui na cidade de Itacoarana, de frente à matriz aqui da cidade. E vocês veem aqui, isso não é nivueira não, é os fogos mesmo, é fumaça de fogos. E aqui vocês veem a praça, de frente aqui a igreja. E aqui os barracão aqui da festa que está acontecendo aqui na cidade de Itacoarana. E aqui mais na frente, vocês veem aqui. E aqui a igreja, estão celebrando a missa lá dentro. E aqui vocês veem aqui. E aqui vocês veem aqui. E aqui vocês veem aqui. E aí E aí E aí